Pegadinha, ai, dos couros! A Cunha, menino! Tamo aqui, eu e Fábio, Fábio e eu e Osvaldo. Mais uma pegadinha dos couros e ele vai falar, a gente vai mostrar pra mulher dele que ele tá com o filho fora do casamento. Foi menino, foi Osvaldo? É um meninozinho, 82 anos de idade fazendo o filho dos outros. Alô? Alô, é por gentileza, é da casa do Osvaldo? Sim? O Osvaldo está? Tá não. Olha, eu descobri esse telefone porque eu só tinha o celular dele, como ele não tá atendendo mais o celular, eu preciso falar com o Osvaldo com urgência. Quem é? Eu sou o irmão da Nilza. Nilza? É. Quem é Nilza? A senhora é quem? Eu sou Ione. Ione, a senhora é o que dele, irmã dele? Eu sou a esposa dele. Esposa? É. Bem que minha irmã tava desconfiada. Quem é? Não, quem tá falando é Jorge, eu sou o irmão da Nilza. Quem é Nilza? Nilza é minha irmã. É que ela teve um caso com o Osvaldo, e o Osvaldo até deu um colchão magnético a ela, iludiu ela com as coisas, comprou um liquidificador pra casa dela. Falou que ia sumir. E falou que ela engravidou, ele falou que ia sumir, depois que Juninho nasceu, ele sumiu. Ele foi quando? Não, o Juninho já tá com três meses. Ah, é só fazer o DNA, né? Não, mas não precisa, é a cara dele. Não, mas tem que fazer sim. E se fizer o DNA e descobrir que é ele mesmo, aí a senhora me ajuda aí a ele pagar a pensão, como é que vai ser? Ah, eu não sei, a gente tem que ir pessoalmente, no médico, entendeu? A minha irmã quer falar com a senhora. Ah, Nilza, fala com ela aqui. É a Ione, é a esposa dele, disse que é a esposa dele. Alô, Ione? 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 Oi? Eu tô numa situação muito difícil, né, cê sabe. Osvaldo, ele me deixou assim. Eu gostava tanto daquele nego. Ela não tá falando não? Ela não tá falando não? Alô, Dona Ione? Alô, Dona Ione? Tudo bem? Alô? Alô, Dona Ione? Oi? A gente vai resolver isso que a senhora não quis falar com minha irmã? Olha, a quem fala é a filha dela. É? É? Sim. Você sabia que você tem um irmãozinho? Não, não sei não, moço. É um irmãozinho chamado Juninho. Ah, é? É. Ah, tá. Ah, então por que vocês não ligaram desde o início? Porque a gente não sabia o telefone da sua casa. Ah, e como vocês conseguiram? Ah, eu descobri. Eu fui lá... Descobriu como? Na empresa que seu pai vende os colchões magnéticos, aí o pessoal deu. Que empresa que ele vende? Hã? Na Mipol Gold. Na Mipol Gold. Eu fui lá na Mipol Gold. Aí ele me deu o telefone. Nipo Gold. É. É. Você falou com quem? Ah, querido, eu não me lembro mais do Jô. É mesmo? Foi com a Jô. A Jô que me deu o telefone. A Jô. A Jô? Não, você tá querendo saber coisa demais. Eu só quero saber da sua mãe se eu posso ir aí pra gente resolver o negócio da pensão do leite do menino que seu pai não paga. Não, querido. Primeiro a gente vai fazer simplesmente um teste. Ok? Filho, não existe isso não. Não existe. Se a polícia for aí fazer um teste de DNA e ver que vocês estão mentindo, ligando pra cá, dando falso testemunho, e aí, que fica complicado? Mas sabe o que é, Daniela? Porque quem tá dando falso testemunho é o seu pai. Ele tá aqui, esse safado. Mandou ligar pra sua mãe. Aqui é o Tonho dos Couro, Daniela. É o Tonho dos Couro, Dani. Aquele que fala, liga, Tonho. Liga, Tonho. Ô, Dani, chama a sua mãe aí pra eu falar com ela. Oi? Fique brabo não, Ione. Esse safado aqui do Oswaldo que mandou ligar pra você é o Tonho dos Couro, viu? Ah, é? É, tá aqui comigo. Eu sei vergonha aqui. Fala com ela. Eu tô aqui, Ione. Tonho dos Couro. E eu te amo e nunca fiz isso na vida. Você sabe que eu amo você, rapaz. Vai lá, Dani. Tchau, tchau. Tchau, tchau.